O modelo pronto da redação, usar ou não usar, tudo bom? Vou estar confessando que eu já fui a pessoa anti-modelo pronto da redação, eu militava sobre isso Mas existem muitos relatos de pessoas que usam o modelo pronto da redação e dá certo A redação do Enem é realmente uma coisa muito complexa Você não sabe qual é o tema que vai aparecer lá, apesar de você ter feito vários temas no ano Muito provável que vai cair um tema que você fica E você ir com o modelo pronto pra redação vai quebrar um galho caso você não saiba de muita coisa Fato, quais foram as minhas conclusões diante de tudo isso? Tenha o seu modelo de redação Eu percebi que nos anos que eu tava fazendo o cursinho, eu tinha uma estrutura pronta pra fazer minha redação Eu já sabia como eu ia começar, o que eu ia botar no meio, o que eu ia botar no final A única coisa que eu mudava eram os conteúdos, era de fato o argumento Mas a estrutura, eu já sabia de tudo O que acontece é que isso precisa ser individual, precisa ser um modelo seu Que você consiga usar e adaptar pra qualquer tema de redação que aparecer lá na hora Vou mostrar uma coisa pra vocês que eu encontrei num repertório Enem muito legal Tem uma aba na parte do curso de redação que é construa sua própria fórmula nota 1000 Nessa parte você tem um lugar pra montar cada parte da redação Eu vou entrar aqui na introdução pra vocês verem como é legal Aqui tem vários tipos de repertório pra você conseguir começar a redação Se você quiser, sei lá, começar com história, com paleolítico Se você quiser começar aqui com filosofia, sociologia, com legenda, pulsar, tris Você também pode começar No desenvolvimento é a mesma coisa E olha que legal, se eu quiser colocar, sei lá, mídia no desenvolvimento Que já tem uma fórmula pronta pra você usar É só você sempre adaptar o problema Então se você ainda não tem o seu modelo pronto Usar essa parte do repertório é muito legal pra você criar um